Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui um vídeo curto para o nosso canal Barradinhos com a Josi, só para avisar para vocês que já está liberada a videoaula do porta pano de prato ou porta toalha lá no nosso outro cantinho do crochê, tá? Se você ainda não conhece meu outro canal, Ateliê Josi Artes em Crochê, lá tem muitos passo a passo, tá bom? Inclusive esse porta pano de prato que eu fiz, o kit junto com o pano de prato que a gente já tem a videoaula aqui no canal, esse kit ficou maravilhoso, todos que eu fiz pessoal, eu vendi rapidinho, tá? Porque ficou muito lindo o kit e eu vou aqui tá passando para vocês, tá bom? Como que foi que eu fiz o kit, eu vou deixar as fotos passando para vocês no final do vídeo e quero dar dica aqui para vocês também que confecciona, né? Que gosta de barradinhos de pano de prato. Ela tá montando esses kits, pois tem bastante saída, né? Inclusive agora final de ano, o pessoal compra bastante tanto para o uso quanto para dar de presente. Ficou um valor bem razoável, um valor legal. Essa florzinha eu criei ela de uma maneira que não vai muito material, tá? Ficou bem durinha a peça, ficou bem linda, um capricho só. Vou mostrar aqui, ó, de pertinho para vocês. Eu fiz esses três kits, tá? E graças a Deus, o pessoal gostou bastante, eu quero tá fazendo mais. Se você quiser saber valores, mais dicas, como é que eu fiz, tudo certinho, lá no nosso outro canal tem um vídeo onde eu mostro os kits, tá? E falo um pouco sobre essa ideia e valores também. Essa florzinha, pessoal, ficou na cor de girassol. Escolhi uma estampa de um pano que tinha o girassol, fiz o barrado combinando. Essa flor tem oito pétalas, super fácil. Eu fiz essa daí com sobrinha de barbante, deu o ajustamento para fazer essa flor e ficou assim, ó, um resultado maravilhoso. E eu quero compartilhar essa ideia com vocês. Utilizei uma argola acrílica, tá? Que mede 11 centímetros de diâmetro. É uma argola no tamanho bem legal, que tanto dá para usar como porta-pano de prato, como também porta-toalha, tá? Aquelas toalhas de rosto. Fiz aí, ó, esse cabinho, né, essa argolinha para você tá pendurando o porta-pano de prato. Utilizei o barbante mesmo para tá fazendo, então ele ficou bem econômico e bem fácil. Fiz também ele, ó, na cor rosa. Olha só, aí atrás, como é fácil fazer, não pega muito material. Esse rosa com amarelo ficou muito lindo, foi um sucesso essas combinações de cores, né? Esse vermelho que eu fiz também, já com a estampa natalina, que ficou maravilhoso o resultado, tá bom? Agora, pessoal, eu vou passar para vocês aqui as fotos, tá? Como que ficaram os kits pra você estar se inspirando e fazendo também. E não esquece, pessoal, de deixar o like nesse vídeo pra mim, se você gostou. Deixa um comentário também aqui embaixo, tá bom? Eu conto aí com o like de todos vocês, com o comentário. Então, fica com as fotos agora pra você se inspirar. E um forte abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!